E aí já mais galera, seja bem-vindo ao canal Paulo em Família e hoje eu tenho um desafio pra me propor, é a primeira vez que eu faço isso, eu estou aqui na Praia do Saí e existe uma ilha aqui na frente que eu vou mostrar pra vocês que dá pra ir até ela andando galera, é isso mesmo. Então se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu likezinho aí pra me ajudar, valeu? Risco tem! Problema? Pode dar, mas vamos saber no vídeo, valeu? Vamos comigo! Aí galera, formei ali de novo ali com o senhor aqui. A gente falou que é por aqui, ó. Já está subindo, olha onde está batendo a água. Se passar mais do que isso aqui galera, eu vou voltar. Olha aqui onde já está batendo a água já, olha onde eu estou galera, olha lá atrás, olha. Estou aqui praticamente no meio do mar aqui. E o problema todo é que eu nunca fiz esse caminho. Eu vou ter como referência, pegar aquela barraquinha ali, tá vendo? Então eu estou vindo direto pela barraquinha e estou andando. E eu não sei se eu estou no caminho certo, estou pisando aqui, por enquanto está dando para ir. Mas agora a gente começa a pensar, o que é que eu fiz isso? Será que eu vou conseguir galera? Olha aqui, olha. Olha onde já estou. Estou praticamente aqui no meio do mar já. E aqui eu estou sentindo já mais, um pouco mais firme. Estou sentindo um pouco mais de segurança para poder ir. Aqui ó, já está mais, parece que eu já encontrei já a faixa de areia já um pouco mais firme. Entendeu? E vamos que vamos galera. Vamos que vamos. Galera, eu estou no meio do mar agora. Estou andando. Galera, eu estou andando. Aqui ó, estou em pé, andando no meio do mar, em direção à ilha. Pô galera, se isso não merece o like, você já se inscreveu em canal pior, pelo amor de Deus. Então, deixa o like, se inscreve no canal para me incentivar a fazer mais vídeos assim para vocês. Olha só galera, que máximo, que maravilha. Olha só, eu estou chegando em uma ilha andando. É galera, não é pouca coisa não. Então fica comigo, olha só. Estou a poucos meses, está de menino. Olha aqui ó, onde é que eu já estou? Ó, no meio do mar galera. No meio do mar, no meio da praia aqui. Tá? Vamos lá, parece que a faixa de areia termina ali ó, parece que ela faz isso aqui ó. Eu vou colocar imagens aéreas aí para vocês, tá? Do canal do meu amigo J4Fly. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Um canal top com imagens de drone aí. Então a gente tem essa parceria. Estou buscando parcerias aí com os melhores. Valeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Olha a faixa de areia chegando ali Olha isso galera, olha isso aqui Que espetáculo, que maravilha Que maravilha galera Será que o desafio foi cumprido? Será que eu consegui galera? Será que eu consegui esse desafio? Vamos ver galera, vamos ver Estou chegando aqui, está perto Poucos metros aqui Chegar na ilha E olha isso aqui Olha Olha ao meu redor galera Olha só de onde eu vim cara Olha de onde eu vim, eu vim de lá da praia Andando até a ilha Cara, é uma satisfação pessoal muito grande Poder fazer uma coisa assim Poder fazer um feito assim Eu vou deixar para os meus filhos Eu vou falar, poxa Eu fui numa ilha andando Eu cheguei lá, eu consegui E é isso aí galera É isso aí, olha só Olha que lugar maravilhoso Olha aqui Olha a cor dessa água Olha a cor dessa água Consegui galera Consegui Desafio cumprido Meta cumprida Agradeço muito a vocês que ficaram até aqui Comigo Deixa o seu like Deixa o seu like galera Vale muito o seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo para mais pessoas E ó Consegui galera Olha só onde é que eu estou Vim andando até essa ilha galera O espetáculo Fica aí No próximo vídeo Eu vou dar continuidade Vou mostrar essa ilha aqui para vocês Vou gravar aqui Vou mostrar essa ilha para vocês Então fica no vídeo galera Se inscreve Ativa o sininho de notificação Para você receber esse próximo vídeo Valeu Então no mais Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês Ela de frente Aí ele aqui ó Rapaz estou Estou parecendo aqueles desbravadores Estou igual aqueles desbravadores Fala de onde eu vim galera Andando Pessoal Aí galera Estou subindo essas pedras aqui Explorando um pouco Explorando aí superficialmente A ilha Estou buscando aqui pessoal De repente um acesso Um acesso para poder E aí E aí